O que é que a gente entra? O destino vai ser na Saideira, lá na Madalena. O seu carro sabe o percurso e eu peço para o pessoal sempre dois a dois, entendeu? Porque como hoje tem muita gente, aí pode ocorrer acidente. É que eu vou estar com o carro de apoio, entendeu? E lá a gente vai ter o seu passe de show de bola. Agora eu só digo lá. Uma lógica que ele estava falando hoje, o valor de R$ 3.500. É! Vamos ver a bola. Qual é a conversa melhor? Não quer ferrer não, pô. É normal. A hora... A hora... A hora... A hora... A hora... A CIDADE NO BRASIL